Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA The Ballad of Gatoni aqui no canal galera E a pedido de vocês, velho, eu vou jogar, vou colocar menos GTA no canal, né? E vou variar um pouco mais os vídeos por dia, tava tendo dois vídeos de GTA por dia E na semana passada deu um problema, galera, vou explicar pra vocês Semana passada, velho, eu fiz uma viagem, então eu tive que deixar vários vídeos prontos Então eu gravei vários vídeos de GTA e vários vídeos de Carro dos Inscritos E quando eu fui começar a gravar os vídeos dos outros jogos, não deu tempo, galera, não deu tempo E aí eu tive que deixar os vídeos de GTA e de Carro dos Inscritos, que eram os que estavam gravados Então, por isso que teve só vídeos desses jogos aí, desses jogos não, de Carro dos Inscritos não seria um jogo, né? É por isso que teve só esses tipos de vídeos aí semana passada Agora tá tudo normalzinho, galera, podem ficar tranquilos E agora vai ter muito mais tipos de jogos aqui no canal Vou postar só um vídeo de GTA por dia Deixou só o meu fone, tá embolando o fio do fone Nossa, mano, embolou tudo, o que que é isso? Tá embolando o fio do fone com o fio do controle Que bagunça, cara, mas de boa, agora acho que deu uma melhorada aqui Então vamos começar uma missãozinha aqui agora do Bulgarian Vamos lá, manda ele no ver, vamos ver o que que é isso, mano Eu não me importo se ele não quer vender, eu quero comprar Ai, como você deu para a última vez? Doubou isso Ou para 20 milhões E então vamos ver se é não for sale Se esse banco não está ligado no meu fio O seu fio vai ficar Ok? Pensar sobre isso Você acha que ele deve fazer visitar seus filhos na sua escola? Não ainda Eu acho que sempre tem uma prática na cidade Oh, excuse-nos, nós ficamos rúos Não se preocupe, mano Eu gostei do set-up aqui Essas guitarras são todos coletor's items Celebrity rock memorabilia Ok, mano, bom para você Você tem um lugar aqui, Sr. B That is a piece of shit I bought it for my sister Hey, you bring me to this fucking country And you keep me in an ugly cage No one on TV lives in fucking Duke Then you come and move all my stuff into hallway And still plays with fucking guitars Shut up, bitch Take your pills A friend or mine is here Ha, you don't have any friends You don't even have a business here You are nothing in... My sister She's still getting adjusted We all are So how can I help you? Fuck you, Ray You have ruined my life Yes, yes A difficult situation It seems I'm being investigated By the National Office of Security Enforcement There is a particular unit That has a hard-on for me And why? Because Mark Yashvili won Selma the Rampage You will get rid of them I will own this fucking team Hey, the power major is going to disappear over here If we kill some crooked cops Leave that strategizing to me If the money tells you To cut your fucking legs off You'll do it Because the money is better than a fucking leg The money is making plans That's the American way All right, man Thank you I like you I make you rich I make you man Maybe I'll make you a man with one leg But I'll make you a rich man with one leg There is this team Tracing a cow of mine Take out the whole team No exceptions Okay, man If that's what the money wants You're a bright guy, Luis I still like you You made a good choice coming here Pac-Man No good Go Roll the bitch Tch 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 Porque eu tenho a minha opa, mas eu vou pegar aquele avanço de MG que você tem lá. Eu tenho que pegar umas bombas adesivas, então já viu, né? Sim? Sim. Deve ser bom para você que esteja fora de 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 fora. Eu não sei o que você impõe, mano. Não precisa de mim, parceiro. Eu tenho um peito na Enterprise. Um peito? Claro. Você ainda vai pegar ônibus de aqui. Não. Você pode arrepender sua p***. Olha. Você poderia ser muito mais do que isso. Apenas que você está trabalhando para um homem. Ou seja, ou seja, ou seja. Sério, mano? Eu não sei. Quando eu estava em casa com meus próprios dispositivos, eu ficava escutado. Pelo menos com Tony's guidance, eu não fiz tempo. O que? O que? O que? O que? O que? Mas você acha que você acredita sempre que você pode? Um homem com seus talentos e suas condições. Você poderia ter tudo que você quiser. Eu não consegui onde eu estou sem poder ver a Guerra do Man. O que? O que é que? O que é que você está oferecendo? É uma relação de negócio. Ele tem seus bichos em outras partes, mas ele não pode ser capaz de se usar. Eu não sou um f*** f***. O que é que você quer dizer? 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 Eu vou dizer que eu poderia estar interessado em investirem em sua competição. Ah, não. Vamos lá, vamos lá, filho. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Como um negócio, eu estou procurando alguém aqui, na cidade da Liberta com a relação correta. Eu já tenho um empreendedor. Como eu disse, ele está bom para mim. Claro, claro. Mas o que está aqui? E Madeline, você está usado para dar uma coisa que você pensa. Isso é tudo que ele quer de você. Quando o Sam, perto de você do músculo do músculo do músculo, vem de novo. E a polícia está fazendo um blitz aqui, só que largou a mão. E a sua preciosa casa. O que é que você quer dizer? Não, meu Deus. O que é que, mano. O que é que nós vamos falar de algo mais? O que eu estou fazendo aqui? Você está me ajudando com o meu negócio. Isso não parece ser um negócio legítimo. Nada pode ser encontrado aqui na Liberta com as minhas as mesmas atingidas. Para qualquer coisa que aconteça, eles devem ser eliminados. Ok, cara. Você realmente não pode comprar essas pessoas? Às vezes o preço é mais efetivo se pagado fora de terra, não de ouro. Essa é a primeira leitura que eu lhe darei. Ok? Nós precisamos ir para baixo, para o barco. Acontece esta vaga pela vaga. Acontece que uma bomba está bem escutada. Nós devemos ser concedidos aqui. Ah, tem que colocar na frente do nosso carro, né? Ah, tem que colocar na frente do nosso carro, né? Ah, tem que colocar na frente do nosso carro, né? Ah, tem que colocar na frente do nosso carro, né? Beleza. Agora tem que esconder aqui, eu acho, né? Abaixe-se. Vamos lá. Vamos aguardar até aparecer os alvos, galera. Olha isso. Tem que pegar um adigo aqui. Isso aqui é um adigo? Ah lá, os caras chegaram. Tá, qual o botão que eu tenho que apertar? É esquerda? Tem que segurar a seta esquerda? É para baixo. Ah, já era, meus amigos. Nossa, tem uma LMG aqui. Nossa, que OP! Que OP, mano! Olha isso! É, velho. Eu tenho uma arma aqui com 400 balas. Eu sou o Rambo! Eu sou o Rambo, meus amigos! Embaçou para vocês. Olha lá o tanto de bala. Nossa, isso aqui cospe bala, galera. Vamos pegar uma sniperzona aqui da massa, ó. Vamos, mano! Mira aí! Olha lá, velho. O Luiz é muito ruim, galera. Meu Deus! Muito ruim! Não! Pelo amor de Deus! Que cara ruim! Ah, não vai atirar, não! Isso, ó. Centro dedo no cara. Num bom sentido, galera. Não, não seria um bom sentido. Seria de... Tiro nunca é um bom sentido, né? Pelo amor. Nossa, os caras estão tancando, hein? Tô. 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 Tre �aria, Pernambuco! Tô. 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 O que é o Sniper, galera? Não tenho arma boa. Eu não tenho uma arma boa! De tiro de longe. Ah, não, velho. Os caras só escondendo. Deixa eu correr pra cá. Não dá pra acertar os caras, não. Os caras só escondem. Não dá pra acertar os caras. É, Sniper, eu não posso estar... Não posso estar assim, né? Velho, olha os caras! Não tem como. Não tem como, galera. Muito ruim! Ô, velho! Na moral! Aparece pra tomar bala! Nossa, agora que eu vi que essa arma mata de longe também. Nossa! Nossa! Aqui, olha isso! Agora que eu vi essa arma, eu achei que ela pegava só de perto. Nossa! Nossa, velho! Vai explodir tudo. Ah, não! Não acredito nisso! Ah, ô, mano! Ô, mano, sério. Beleza, galera. Acho que eu matei todo mundo aqui, velho. Usei essa arma aqui agora totalmente overpower. Não sabia que ela era boa de longe também, não, mano. Achei que ela era boa só de perto, mano. Pelo amor de Deus. Vai até o lado de fora do estacionamento, tá, velho? O bicho vai pegar aqui fora também. Minha vida não tá lá dessas coisas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É isso! Sai da frente do cara! Tô mesmo! Talvez eu simplemente eu existiria. Toma! Nossa, velho! Os caras tão com o colete invencível. IMO VOUS! É impossível, velho! Passar desse colete dos caras. Vamos lá, vamos lá pra cima agora Nossa, velho Tô fudido Pronto Ô, meu Deus Nossa senhora, missãozinha complicada Viu, galera, vamos pegar esse carro aqui mesmo Não tem problema não Vambora Nossa senhora, missãozinha aqui de vez Esse carro é ótimo, hein Esse carro aqui é bom pra caramba É uma réplica, praticamente, do Dodge Charger O carrinho aqui é top da Galáxia Bro, é verdade Você é o que lua eles Que você fez lua eles Um trabalho serviciável Mais competente Como eu me enxergo com essa coisa, cara? Você não me enxergo com isso Eu escolhi você Você não me enxerga com você Porque eu vejo potencial em você Você é sorte de estar aqui Você é ótimo, obrigado O que foi a coisa que Maki tem em nós Você acha que ele vai vender? Ele não tem a escolha, mas que o Sam tenha tomado sua propriedade. Isso não é o que é isso? Ele deveria ser! Maki é um vítão. Ele mora aqui em exilio. A qual há? Mas ele já está aqui há muito tempo, então ele tem uma conexão que outros de nós não puderam adquirir. Esse pequeno trem deve ter vários bons negócios desses conexões e darão a outros envolvidos e chamar antes de continuar a sua associação. Ok. Talvez eu também vou comprar bolsas para você. Você vende-os para mim? Esses bolsas são levantes ao máximo, irmão. Eu não sei se há alguma coisa... Pense no que eu disse para você. A oferta não será feita por sempre. Ok, eu vou... enviar minhas respostas. Essa aí foi um pouco complicada, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal. Quem não foi inscrito ainda, mano, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Falou, galera, e até o próximo vídeo. Fui!